Não julgo o livro pela capa, porque o que vem por dentro ninguém sabe Tem muitas histórias pra se contar, quem tem ouvido melhor escutar Giovana Arqueado é quem é o perturbador do futuro Melhor a clareza, vê-se no escuro Resultado da vida, resultado da vida, é cadeia ou cemiteiro Resultado da vida, resultado da vida, tudo por causa do dinheiro Resultado da vida, resultado da vida, se não é padre é feiticeiro Resultado da vida, resultado da vida, isto acontece o mundo inteiro Dessa vez não entro na chuva, pra mim não saí molhado Sei que a vida tem para as cruvas, tem caminho, sempre caminho errado Já gusta governar o mundo, por isso temos que ter cuidado Muitos que tão lá nas cadeias, nem porque eles cometeram É por estarem mal acompanhado, esta vida é muito complicado Até criança e de 12 anos ficam na rua a fazer desmando Eu até agora me pergunto, se qual é o resultado da vida E quando o chabeto é quebrado, estamos enganados pela bebida Desde a vila vem a minha irmão, porque o meu tom precisa de pão Tudo tá cada vez difícil, de sequência pra comprar carvão Bado escuro fui eu quem disse, que quando chegarem lá no céu Com certeza tira a observação Este mundo é só ter visão, respeitar aquilo que diz respeito Todos por uma confusão, a discutirem do seu direito Sem pra lembrar eu não te esqueço, uma grande abrada Pedro Luiz Bento Sei que tudo que passa é exento, tamo juntos em todos momentos Deixar essa vida descuadre, não é fácil não, é só ter vontade Porque o bicho é que tá trancado, também chora, está na liberdade Se você não escuta conselho, é bom então que você decide O que é viver no cemeteiro, o que é ser um homem humilde Resultado da vida, resultado da vida, é cadeia ou cemiteiro Resultado da vida, resultado da vida, tudo por causa do dinheiro Resultado da vida, resultado da vida, se não é padre é ser quiseiro Resultado da vida, resultado da vida, isto acontece no mundo inteiro Esta vida que nós levamos e muitos obstáculos que lá tem Procuramos e encontramos dificuldade além do bem Não trabalha, não faz a escola, fica na rua, apete sem Os mais velhos até só dizem, pense, parece, me sentiçaram Eu digo que tá menos sempre, que a juventude de hoje em dia Já não tão pensa nem um pouco, até moças do nosso bairro Já são chamadas de caça-coco, isto até me decepciona Que uma mãe vai na maratona, às vezes penso que é o sonho Mas a realidade eu acompanho, muita igreja e muitos pastores Poucos quentes, muitos pecadores, nos hospitais muitos doentes Hoje se morre um paciente, amanhã vai ser o pior E nos hospitais tem muita gente a caírem perante ao doutor E só que eles não querem saber, você que tens que lhe corromper Só pra teu filho sobreviver, pecado não é só matar Pecado não é só roubar, sou de teres, coração de pedra Já implica que tais a pecarem Isso acontece em vários moços, quando tem dinheiro é pra atilarem Quando dá conta peles morso, até despede peles fumarem Que tem ouvido e na oi, sai o tempo tá e fala com criança Tenho pena daquela moça, namorou com um general Aparecia com um forte escarro, mas no fundo todo lhe deu mal Com certeza era muito gira, apanhou HIV e a família toda ele fugia Resultado da vida, resultado da vida, é cadeia ou cemiteiro Resultado da vida, resultado da vida, tudo por causa do dinheiro Resultado da vida, resultado da vida, se não é padre é feiticeiro Resultado da vida, resultado da vida, isto acontece no mundo inteiro Há um ditado que se diz, viemos do povo e do povo voltaremos É homenagem a todos os Mano Grado, Bade Escura e o Simoni Proprio Tiagre, Dori Dori, tropa pernoca, ai o bumbeira Bem no funk, pereré camisade, que a vossa alma descansa em paz Bem no funk, pereré camisade, que a vossa alma descansa em paz Mr. Dimitri, Dori, Rádio, o Jordão de Dori Os maishaba, Dori carai, que a vossa alma descansa em paz Ouça entre uma data vossa alma descansa em paz Nós somos dois dois caminhar, por exemplo, agora nós temos um